É a grica sua, neguinho! Respeito! Não me dá de comer, não me dá de beber, tá me lembre pra quê? Bruxa! Tá a pensar que é minha mãe, tá a pensar que é meu pai, a final é você! Bruxa! Eu posso fazer seus pais, e agora queres culpar a minha vô... Bruxa! A banda todos já te sabem... Oh, oh lolo... Mini Pichegô, Mini Pichegô, Mini Pichegô, Mini Pichegô, Mini Picheg... Caíta, 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 Caíta... Me dizem que é feitiço na vida, porque não dorme sem encher a cara... Outros dizem que foi lavado, enxaguado, ocupado na Yara Sempre à procura de problema, outros queima o dilema que desampara Era bem sucedido e agora quando começa já não para Logar, epá, enfim, lá na banda tudo agora tá assim Só tão a fazer G15, elas só querem manos que tem din din Manengui, Wata, Vita de Jax, Larjan, Bufufa, Kwanza, Mormão Só querem uma Jack que tem kumbu Mano que paga, que sofre, tipo, lhe lançaram pra HW com pegada Carga pesada, só querem uma Jack que tá geriz sentada Que nem a MGD, só marca pra não esquecer Morrendo a bebê, tipo, já não vai envelhecer Tem base 500 é GG, cede de viver Vai, vai me matar com calma, vai me matar com calma Cê, cê, brulha, cê, oh Numidade é comer, numidade é beber, tá me lembré pra quê? Bruxa Tão pensar que é minha mãe, tão pensar que é meu pai, afina é você Bruxa Mas o passo se desfaz, e agora tu quer chupar a minha avó Bruxa A banda todos já te sabem Ouo loud, mini bichão Mini bichão Mini bichão Mini bichão Mini bichão Casa 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 enhance A signos Sra Em甚麼 Rosa Lucas Rosa as gesetz Crist�� Os Ai oi, ai oi, ai oi Não me dá de comer, não me dá de beber, tá me lembre pra que? Bruxa Tá a pensar que é minha mãe, tá a pensar que é meu pai, a final é você Bruxa Faz o passo dos pais, e agora quer escovar a minha avó Bruxa Na banda todos já te sabem Oh, 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 oh Minipi chegou, Minipi chegou, Minipi chegou, Minipi Caíta, 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 caíta Caíta, 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 caíta Ai mãe, ai mãe, ai mãe É a briga sua, neguinho Repei